Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, no vídeo de hoje, gente, é vídeo de compras, né, a compra do mês, mas eu já peço para vocês aí, gente, que vocês iam deixar muito like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, gente, para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós. Siga a gente também, gente, lá no Instagram, Liliane Teixeira 14, né, siga a gente lá, não dá essa força. Como eu falei para vocês, gente, o vídeo de hoje é de comprinhas, eu comprei aqui no mercado, perto de casa aqui mesmo, no Compre Max, supermercado que tem que perder casa, dessa vez a gente não foi no atacadão, no atacadista, no açaí, por conta do trabalho do meu esposo. Então, a gente comprou aqui, optou por comprar aqui perto de casa mesmo, porque a gente está precisando das coisas, já estava faltando, então a gente achou melhor comprar. E eu vou estar mostrando para vocês o que a gente comprou. Sim, gente, essa daqui foi a compra que a gente fez. Eu não filmei lá, gente, porque estava muito lotado, estava cheio hoje, aí eu não achei bom filmar lá. Eu vou estar mostrando para vocês o que a gente comprou. Essas compras aqui, gente, deu R$742,00. R$742,00, essas compras aqui, eu vou estar mostrando para vocês o que a gente comprou. Lembrando, gente, que essa é as compras do mês de outubro. Então, vamos lá. Tchau. 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 Aí, gente, eu comprei arroz, ovos, café, biscoito, aqui a farinha d'água, que a gente gosta. も a forma de égaram, a moletia d'água. Açúcar, arroz, e feijão, que eu comprei doceiro, mais açúcar, sal, e oxigênio, arroz, aí comprei gente, ervilha, cubá, cipu, né, comprei o trocão, comprei tapioca, milho de pipoca, caldo de fargalina, macarrão, gelatina sem sabor, moio pronto, corante, pechupe, calabresa, biscoito, mais biscoito, aí eu comprei margarina, comprei banha, gente, pra me fazer, né, preparar no uso diário, culinário, comprei aqui toscano, comprei leite, pincel, mescal também, aí aqui é extrato, molho, pouco ralado, mais um molho, batatinha paia, óleo, farinha de frigo, carne latada, leite condensado, aí a gente comprei cereal, pão, pão de hambúrguer, aí a gente comprei macarrão, né, desse ninho, aqui é creme de leite, é chantilly, creme de leite, mais tempero, colorado, gelatina, com sabor, tempero também, esse aqui é o xinxu, eu sempre uso no uso culinário, páprica doce, e gelatina sem sabor, aí aqui, gente, é queijo, aí eu comprei desse leite líquido aqui, na marca Bretanha, e comprei também um bate-gute, e comprei também, gente, bate-gute, aí eu comprei suco de caju, que é um ral, gente, eu comprei duas torradas, aqui óleo, vinagre, leite líquido, leite líquido, de leite, aí de verdura, gente, eu comprei, abóbora, comprei alho, limão, batata, limão, aí, gente, comprei um repolho, e comprei melancia também, aí, gente, produto de limpeza, agora vamos fazer limpeza, papel, detergente, água sanitária, limpeza, limpeza, desadorante de braço, desadorante de pé, desadorante, desadorante de pé, mais desadorante, comprei pinho, sol, que eu lavo roupa agora com eles, se acostumei já, contonete, desadorante, pasta de dente, sabão em barra, IP, comprei aqui, água oxigenada, papel esmalte, que vai risquer, parador de canta, pasta, aí, eu comprei aqui, amaciante, veneno, veja, bom bril, absorvente, sabão em pó, mais pasta de dente, mais pasta de dente, sabonete, algumas coisas, só estou repondo, gente, porque aqui em casa tem ainda, creme de cabelo, cheira de vaca, cheira de dente, e mais sabonete. Bom gente, essa aqui foi a compra que a gente fez agora do mês, que é queijo, para vocês calabresa, quer dizer, toscana, eu comprei essa banha aqui para estar fazendo no uso culinário, manteiga, aqui são moios, extrato de tomate, bate-gute, leite líquido, aí açúcar, feijão, se você quer comprar hambúrguer, aí eu comprei variedade de biscoito, cereal, ficou assim, gente, as compras desse mês, né, de outubro, aqui são sucos, leite condensado, aí aqui eu comprei repolho, comprei torrada, comprei aquele macarrão, leite líquido, óleo, vinagre, doce de leite, aí aqui é alho, limão, gerimim, batata, melancia, e as compras de higiene, gente, que foi essa daqui, algumas coisas eu tô só repondo, como eu tô falando pra vocês, o supermercado é aqui perto de casa, eu vou, o que falta eu vou comprando, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, compreendam a gente aí, graças a Deus que Deus tá dando condição, né, só tem que agradecer e ser grata, tá podendo comprar nosso alimento, né, não tá deixando faltar, e esse foi o vídeo de hoje, gente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, como vocês viram aqui, fizemos a compra do mês, né, tudo aqui, esse foi o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado, deixe muito like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, gente, para receber notificações, toda vez que sair vídeo aqui no canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, e até o próximo vídeo, que Deus me abençoe a cada um de vocês, tchau!